Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste décimo Domingo do Tempo Comum os coloca diante daquele jovem de Nain que Jesus ressuscita. Jesus, acompanhado pelos seus discípulos e pela multidão, guiado pela sua misericórdia, vem inesperado ao encontro da nossa morte, que é a nossa verdadeira miséria. Da cidade de Nain sai um cortejo de morte. Uma multidão chorando acompanha um jovem morto. O destino dele será também o nosso. Todos vivemos na espera de sermos, por nossa vez, acompanhados por um cortejo semelhante. Toda cidade produz túmulos e tudo termina aí, na lamentação fúnebre. Mas Nain, de túmulo, tornará a ser o jardim das delícias, quando encontrar o seu Senhor vitorioso sobre a morte. Na porta da cidade se encontram dois cortejos, aquele do Senhor da vida e aquele do Senhor da morte. Este último sai continuamente como um rio que arrasa toda a vida e enterra a esperança de uma mãe viúva. Morreu o filho, sobrevive aquela que gera a vida. Esta mãe que gera e sobrevive só para a morte. É uma mãe viúva, sem esposo, sem amor, sem defesa, pobre e abandonada. Esta viúva privada de direitos e de identidade é imagem da humanidade inteira, distante do seu esposo que é Deus. Ele, de fato, é o verdadeiro parceiro do homem, que foi criado a sua imagem e semelhança para ser amado com todo o coração. Sem Deus, o homem não pode que gerar para a morte. Santo Ambrósio vê nesta mulher a imagem da igreja, que chora os seus filhos pecadores, mortos e perdidos pelo pecado. Com ela toda a multidão dos fiéis chora. Cristo restitui o pecador ao seio da mãe, igreja, aflita, alegria dos irmãos. A multidão que acompanha a mulher indica a consistência do cortejo, de todo o cortejo de morte que envolve a todos, porque nela se chora antecipadamente a própria morte. Cada morte é de todos e de cada um. Quando morre alguém, é todos que morrem. A este cortejo se contrapõe o cortejo conduzido por Jesus. Ele, o primogênito entre os mortos, o primeiro de uma multidão de irmãos. Jesus, diz o evangelista Lucas, diante desta mãe, encheu-se de compaixão. É a primeira vez que Lucas chama Jesus o Senhor. É o Senhor porque se comove. É compaixão por nós. Este Jesus tem pés, olhos, coração, mão e boca, descritos através da ação do caminhar, fazer-se próximo, ver, compadecer-se, tocar e falar. Não é como os ídolos que não falam, nem tocam, nem sentem, nem veem, nem caminham. Deus é pés para encontrar o homem, olhos para vê-lo, coração para amá-lo, mão para tocá-lo, palavra para comunicar-lhe a sua vida. Se com os seus pés, ele se aproxima de nós, é através do seu olho que nós entramos no seu coração. Ver é deixar entrar o outro em nós. O olho é o órgão do coração e a sua ação é a mais profunda. Leva a compaixão para o outro, move a pessoa que vê ao encontro do outro e a leva a padecer com o outro o seu mal. Ver é amar. E o olho descansa somente onde move o coração. Ver é a característica de Deus que cria, salva e ama o homem. Jesus que vê, se comove e se aproxima, lembra o samaritano. É o pai do filho perdido. É a verdadeira imagem do Deus misericordioso, tomado de paixão pelo homem, seu filho perdido. É a cura da imagem satânica de Deus, que induziu o homem a fugir da sua presença e a esconder-se. Somente vendo este Deus em Jesus, se dá a passagem do medo para a confiança, da morte para a vida, da lei para o Evangelho. Neste caso, o dom não é nem esperado e nem pedido. É pura iniciativa do Senhor. Brota da sua comoção. As suas entranhas de misericórdia o levam à compaixão, a padecer com, a padecer conosco a nossa mesma pena, a compartilhar conosco aquele mal no qual nos sentimos todos igualmente sozinhos. Não chorem. Não chorem. São as únicas palavras de Jesus para aquela mulher. Uma mãe diante da morte do filho, como pode não chorar? Também Jesus diante do túmulo de Lázaro chorou. Suas lágrimas enxugaram o nosso pranto e contém a sua promessa de vida. Ele, que não ignora a tragédia da morte, entende dar a esperança da vitória sobre ela. O Senhor da vida está diante de nós. É só o medo da morte, que se traduz em desespero e pranto, que nos impede de vê-lo, assim como aconteceu com a Madalena. Jesus aproximou-se e tocou o caixão. O Senhor toma a iniciativa por causa da compaixão que sente. Cheio de compaixão e tocado pelo mal, se move, avança, toca o caixão, se aproxima até tocar e ser tocado pela nossa morte. Isso provocará a sua morte. Quando Ele toca o madeiro do caixão, os carregadores param. Quando Ele, compadecendo o nosso mal, tocará o madeiro da cruz, será vencida a morte. Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. Não há palavra mais insensata do que a de falar ao morto e ordenar-lhe de viver. Mas, o Senhor age exatamente através da sua palavra criadora. Do nada, suscitou todas as coisas. Da morte, suscita a vida. Esta é a potência da fé que realiza a salvação para todo homem. E o morto sentou-se e começou a falar. O morto que antes jazia escravo da morte, agora senta sobre a própria morte, como o vitorioso sobre o vencido. Em Jesus, que vence a morte, se cumpre a libertação da escravidão fundamental, o medo da morte. O Senhor tocou o nosso caixão e tornou impotente aquele que da morte tem o poder, isto é, o diabo. E o jovem sentado começa a falar. Falar e comunicar é próprio do homem, criado à imagem de Deus. Deus, de fato, é amor. E o amor se realiza na comunicação e na comunhão. Só depois da vitória sobre a morte, o homem não fica mais sujeito àquele medo que o torna medroso, sozinho, egoísta, incapaz de comunicar e de amar. O silêncio, a falta de comunicação, é a verdadeira morte do homem. E diz o evangelista Lucas que Jesus entregou este jovem à sua mãe. Aquela que dá a vida para a morte, figura de Eva, mãe dos viventes. Jesus doa a esta mulher de novo, agora, a vida no filho. A fonte da vida é curada do veneno mortal. Agora ela pode gerar, não mais para a morte, mas para a vida. A misericórdia do Senhor curou a vida, vencendo a morte. O filho morto é entregue vivo à mãe. Todos ficaram com muito medo. É a admiração do homem diante do impossível, diante de Deus que se manifesta. Ao temor, segue o coro de louvor dos presentes, ao qual o leitor e eu, você, somos convidados a unir-nos. Nos alegramos por Deus e pela sua bondade. Jesus é o Senhor que visita o seu povo. Por isso, os cegos veem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciada a boa notícia. Surgiu o sol que ilumina aqueles que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte. Acabou a noite, começa o dia. É a nova criação, a vitória da luz sobre as trevas. Ó Jesus, tua piedade e compaixão, neste milagre da ressurreição do filho da viúva de Inaim, nos leva a exclamar, Deus visitou o seu povo. Jesus, tu és um grande profeta, não apenas porque transmites a palavra de Deus e anuncias o reino com palavras, mas, sobretudo, porque viestes realizar o reino da ressurreição, oferecendo a tua vida. Tu vieste criar e oferecer ao homem a alegria de uma vida aberta com todo sentido. Fazei que nós, teus discípulos, seibamos suscitar vida, ter piedade dos que sofrem, oferecer a nossa ajuda e ter sempre uma atitude de gratidão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.